Chegamos em Campinas Tamo aqui esperando a van Aqui o nosso avião lotado de gente Aí pediram a van pra gente Tamo aqui Voltei minha camada aqui na sala VIP Tamo aqui descansando pra pegar o voo E a minha Honey tá dormindo Meu pai baixando as caçolas todas Olha Coisinha linda do tio O que você acha da salave e pimenta e van? Essa sala VIP é a melhor que eu vi Você tinha Lucas que faz toda vez Isso com a gente aqui é tudo de graça Não, amor, você apaga De graça, quando você apaga Não, meu querido, mas aqui você pega tudo Já nós não pagamos, nós temos direito a tudo Pega depois que pagou Inventaram lá umas coisas ali que eu não sei de nada Que eu não entendi o que a Camila tava falando lá Mas que essa sala VIP aqui é maravilhosa E só vê uns grampos, né? Aqui que eu tenho que dar botada Tá ligado? Aqui é o fluxo Aqui, ó Já vi os caras, já vi os empresários Ah, já não Só o rigão aqui tem Ó o cara tá Tem logo dor na mesa, Jesus Não deixe que você vai dar uma botada Não, é um daquilo ali eu tava em leite É, os homens tão mais assim, Lucas Cabreiro É porque o povo entende o que é cabreiro O cabreiro é tímido E a mulher não As mulheres hoje em dia tá partindo pra cima É toda botada logo Então você é a mulher que espera ou parte pra cima? Eu parto pra cima, fica minhas garras E quem passa aí dela é fincaíra Quem fica comigo pede beijo e pede replay É o que, mulher? O que é, menina? O que é, Vanessa? Uma hora dessa? O que é, menina? Que louca, tá não, hein, Lu? Tá não Eita, ela é todo Você é no cabelo Eita, tá não Eu não sei como o Lucas tem paciência, não Eu não sei, ó, esse jogando, ó, jogando, cara Eu não sei como é que o Lucas Respire, pelo amor de Deus, ó O que eu ensinei pra você, ó Sentou A sua ansiedade melhorar, ó Olha, eu tenho que aguentar, minha gente Vanessa, eu respirei três vezes O que eu ensinei a você A amiga, sério, ela disse que melhorou a ansiedade dela Quando ela respira O Lucas ensinando ela aí Isso, agora Cadê, cadê? Você viu como ela tava? Você tá falando, você tá falando, você tá falando, você tá falando, você tá falando Eu amo mais a doce Mais que você, eu amo mais a doce Mais a doce Oi, ela Fica fazendo os cabelos E ela jogando o cabelo Arrancando o cabelo, ela Você ia andar me traindo Eu tô com raiva de você Você sabe, né? Que você anda me traindo com o macho Puleiro, pude Nunca, 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 nunca Viu? Nunca, a gente não